Em nome do Pai, oh Pai, oh Pai, em nome do Filho Em nome do Pai, oh Pai, oh Pai, proteja teu Filho Em nome do Pai, oh Pai, oh Pai, em nome do Filho Em nome do Pai, oh Pai, oh Pai, proteja teu Filho A noite chega e de casa ele sai, seu pai logo pergunta filho onde você vai Cabeça baixa, sem lhe dar explicação, bate a porta na sua cara e nem te dá satisfação Junto com bonde, sinistro de muita treta, preparado pra missão, de fuzil e escopeta Para o G3, colete a prova de bala, pistols e munição e também muitas granadas Em nome do Pai, oh Pai, oh Pai, em nome do Filho Em nome do Pai, oh Pai, oh Pai, proteja teu Filho Em nome do Pai, oh Pai, oh Pai, oh Pai, proteja teu Filho O tempo passa, já são três da madrugada Logo de repente, escutou várias ragadas E na sequência, o telefone tocou Deu uma dor no coração e no seu filho ele pensou Descontrolado, não sabia o que fazer Esse pai não tinha força nem pra ele atender Tava com medo de ser uma má notícia Que preveu em pensamento, que tristeza aquele dia Em nome do Pai, oh Pai, oh Pai, em nome do Filho Em nome do Pai, oh Pai, oh Pai, proteja teu Filho Em nome do Pai, oh Pai, oh Pai, em nome do Filho Em nome do Pai, oh Pai, oh Pai, proteja teu Filho Desesperado, logo saio do portão Em frente a sua casa, viu aquela multidão Baratuliza o carro do abecão O cordão de isolamento e também corpo no chão Já esperava ter a frente e o desgosto Quando lhe chamaram pra reconhecer o corpo Mão na cabeça, fazia oração Era o corpo do seu Filho que morreu sem salvação Em nome do Pai, oh Pai, oh Pai, em nome do Filho Em nome do Pai, oh Pai, oh Pai, proteja teu Filho Em nome do Pai, oh Pai, oh Pai, oh Pai, proteja teu Filho Valeu! Valeu! Amém.